Fala galera, bem-vindo a nossa aula de abdominal. Primeira coisa que a gente vai ter que aprender nessa aula aqui, que muita gente não considera, é a respiração na hora de fazer o abdômen, tá? Isso é o mais importante que você deve considerar na hora de você fazer o seu abdominal na sua casa, na sua academia. Muita gente não presta atenção na respiração e não faz o abdominal da maneira correta ou até faz, mas faz meia boca e o exercício não fica tão completo. Você até não consegue pegar tanto os músculos do seu abdômen. Então, para o seu abdominal ficar da maneira correta, você tem que prestar atenção na respiração. É isso que eu vou mostrar para vocês aqui no início dessa aula. Vamos lá, para vocês entenderem, vou explicar para vocês aqui. Aqui nessa região do nosso corpo, no começo do externo desse osso aqui, tem um músculo chamado diafragma. Esse músculo diafragma aqui é responsável pela nossa respiração. E para vocês entenderem o que acontece com ele, quando você respira, você puxa o ar, esse músculo ele vai lá para baixo, tá? Então, o que acontece quando esse músculo desce? Ele comprime aqui as suas vísceras. Então, pensa o seguinte, quando ele desceu aqui, ele já comprimiu as suas vísceras. Aí você, vou fazer o abdominal aqui, aí você sobe, as suas vísceras, elas ficam mais comprimidas que então. Então, não é um momento legal para você respirar e subir, ou até mesmo fechar o ar, né? Trancar o ar, segurar a respiração e fazer o abdômen. Porque aqui dentro do seu estômago, ele já vai ficar um espaço menor. Quando você sobe, ele vai comprimir mais ainda. Então, isso não é legal para você, isso vai prejudicar o seu abdômen. Além de você também não conseguir ativar muito o seu músculo do abdômen. Então, quando a galera trava o ar e começa a fazer abdominal, ou quando você sobe e você inspira, você puxa o ar, você já está prejudicando o seu exercício do abdômen aí já logo de cara. Então, vamos fazer o seguinte, para você fazer o abdominal da maneira correta, do jeito correto, quando você subir, você tem que soltar o seu ar. Porque quando você solta o seu ar, esse músculo aqui do diafragma, ele sobe, ele faz isso aqui para cima. E quando você puxa o ar, ele desce e comprime aqui o seu estômago. Então, pensando nisso, subiu, você vai soltar o seu ar. Pensa assim, todo o abdominal, não é só esse. Qualquer abdominal que a gente vai aprender nessa aula aqui, primeira coisa, subiu, você vai soltar o seu ar. Respira lá em cima, assim você consegue ativar muito mais o seu abdômen e seu exercício do abdominal não fica prejudicado. Essa é a primeira dica que eu vou passar para vocês aqui para a gente aprender nessa aula aqui de abdômen, tá? Como que você deve respirar na hora de vocês fazerem o exercício. Então, pensa o seguinte, subiu, solta o ar, respira, beleza? Agora eu vou passar para vocês os melhores exercícios abdominais da maneira correta para você fazer na sua casa ou na academia, em qualquer lugar, beleza? Vamos para a aula então. Vamos lá, o primeiro exercício que a gente vai aprender aqui é o exercício, a gente vai fazer do exercício mais básico do abdominal para o exercício mais avançado, beleza? Então, vocês vão ver qual que é o abdominal que vocês conseguem fazer de uma maneira correta para vocês aí, porque dependendo do nível que você está, é o abdominal que você vai conseguir fazer, tá? Então, esse aqui é o abdominal mais simples que você pode fazer na sua casa ou na academia, que é o abdominal supra, tá? O que a gente vai fazer? A pele não fica colada aqui muito no glúteo, vai um pouquinho para frente, a mão você vai colocar aqui e você não vai subir com o seu corpo totalmente reto, também não vai dar um soco para você subir, ó. Você vai enrolando o seu corpo e solta o ar. Lembra que tem que soltar o ar, ó. Percebe que ela não cola o queixo no peito, ela vai enrolando, a cabeça dela vai enrolando também para cima e ela vai soltando o ar para trabalhar, sim, o nosso abdômen aqui. Repara o movimento, subiu, sem dar tranco, sem subir muito, um exercício bem tranquilo, abdominal supra para vocês fazerem na sua casa ou na academia. E lembrando, subiu, tem que soltar o ar, tá? O próximo exercício que a gente vai fazer é o abdominal aqui subindo as pernas, tá? Então você vai deixar a perna no chão, ó, deixa a perna no chão, vai subir aqui as suas mãos e a perna que você subir, ó, a mão vai passar rente ao joelho. Lembra o seguinte, ó, a perna sul que fica no chão, você vai fazer força no chão, o calcanhar, para você subir a outra perna. Então vou dar um exemplo, ó, subiu essa, a outra perna que está no chão está empurrando o chão para baixo para dar apoio para essa subir. Repara, sem dar tranco, ela não está dando tranco aqui em cima, ela não está subindo muito, é pouca coisa e sempre importantíssimo. Subiu, solta o ar, tá? Repara o movimento, como que ele acontece, o pé fica lá, o outro sobe, vai sempre invertendo. O próximo exercício que a gente vai fazer é o abdominal cruzado, tá? A mão vai ficar espalmada no chão aqui, ó, mesma coisa que aquele. Quando uma perna sobe, a outra que fica no chão, ela tem que ficar ali empurrando o chão para a outra subir, tá? Percebe que aqui também ela não está subindo muito, é pouca coisa, é só um tapinha na ponta do pé que está lá em cima. E claro, subiu, vai soltando o ar. Repara o movimento, faz um, a outra vem. Lembrando a perna que está no chão, puxa o lá embaixo. Esse abdômen é muito legal para você trabalhar tanto a parte de cima quanto a parte baixa também, tá? Lembrando que todo abdominal que você fizer, tanto supra quanto abdominal infra, que você trabalha mais a parte baixa, nenhum tipo de abdominal você consegue trabalhar só a parte de cima ou só a parte de baixo, tá? O músculo do abdominal, ele é completo aqui, tá? Então você não consegue só trabalhar a parte de cima, só trabalhar a parte de baixo ou as laterais. Sempre você vai estar trabalhando ele por um todo, tá? E é claro, tem exercícios que vão pegar mais a parte superior, mais a parte inferior, mas sempre ele vai estar trabalhando completo. Esse aqui é um exercício que ele trabalha muito bem, tanto inferior quanto superior, beleza? Exercício do abdominal cruzado, muito legal para você fazer na casa de vocês também. Agora a gente vai passar para vocês o abdominal supra e infra ao mesmo tempo, tá? Lembrando que a sua perna vai ficar um pouquinho para frente, a ponta do pé ergue, ó. Você vai passar com a sua mão rente aqui o joelho, ó. Percebe? Quase o pé rela ali, você já volta. O exercício, assim, um pouquinho mais avançado já, que ele vai trabalhar tanto superior quanto inferior, e trabalha muito bem o seu abdômen, desde que você respire quando você suba, tá? Subiu, salta o ar. Um dos exercícios que mais vai trabalhar o seu abdômen, você vai ver se você fizer ele na sua casa, você vai sentir muita dor, e ele vai trabalhar toda a região do seu abdominal, de uma maneira simples, tanto inferior quanto superior também. Exercício aqui do abdômen supra e infra ao mesmo tempo. Agora a gente vai fazer o nível um pouquinho mais em cima, tá? Que a gente vai fazer abdominal remador. Mão para cima, tá? Apoia a sua lombar totalmente no chão. Subiu, você vai tentar pegar os seus joelhos ali em cima. Vai tentar abraçar eles, tá? Lembrando que é um exercício já um pouquinho mais avançado, já que você coloca um pouquinho de carga já, né? Que afinal você está erguendo todo o peso do seu corpo até aqui em cima. Então é um nível um pouquinho maior, mas pensa bem, você está fazendo um nível acima de abdominal, sem usar nenhum tipo de aparelho aí na sua casa ou na sua academia. Então eu vou fazer o seguinte, mais uma vez. Subiu, abraça aqui o seu joelho aqui em cima, e alonga o seu corpo aqui embaixo, tá? O que você não pode fazer é subir muito aqui em cima, e tirar as suas costas do chão antes de você tirar aqui a parte de cima, assim você pode machucar a sua lombar. Subiu, solta o ar, que é sempre importante. Agora o exercício chamado abdominal bicicleta, tá? Esse exercício você já considera mais avançado, porque o seu abdômen ele não descansa em momento algum, afinal você está sempre fazendo a contração muscular nele. Vou fazer um exemplo aqui, vamos lá para o pessoal entender. O cotovelo direito vai encontrar o joelho esquerdo, e assim você vai rotacionando aqui o seu tronco, tá? Faz o pessoal ver, a perna vai lá na frente, o joelho, isso, você vai ver que você faz uma rotação aqui em cima, e a perna faz como se fosse o movimento da bicicleta, tá? Nesse exercício aqui o seu abdômen ele não para em momento algum, a contração continua sempre, então o exercício assim, ele já é bem mais avançado, e com certeza se você fazer ele, você vai ver que não vai conseguir fazer por muito tempo. O seu abdômen, o músculo seu está sempre trabalhando, então é um abdominal assim que já, se você não for uma pessoa que já está no nível legal, não adianta fazer agora, espera um pouquinho, fortalece o seu abdômen, depois você faz ele. Agora a gente vai fazer um exercício aqui chamado prancha isométrica, tá? Primeiro eu vou fazer uma adaptação para vocês, para quem está iniciando, porque para começar a fazer a prancha completa logo de cara, às vezes tem gente que sofre um pouco, então a gente vai fazer uma adaptação, tá? O que a gente vai fazer aqui? Cotovelo seu embaixo do ombro, joelho no chão, vai subir, corpo reto, contrai sua abdominal aqui, e fica nessa posição mantendo o corpo aqui, beleza? Isso aqui vai trabalhar tanto sua abdominal, a parte aqui dos eletores da sua espinha, a sua lombar, então você vai ficar com uma lombar mais forte, só nesse movimento você ficar na isometria aqui parada, beleza? Percebe o movimento, como é que ele acontece, lembrando que isso aqui é a prancha adaptada, tá? Se você for muito iniciante, começa desse jeito. Aqui, a sua lombar não pode ficar muito caída, ó, trava ela aqui em cima estabilizada, beleza? Esse aqui é o exercício prancha adaptada. E agora a gente vai fazer a prancha normal, tá? Sem adaptação. Movimento, ó, cotovelo embaixo do ombro, joga os pés lá pra trás, e mantém o seu corpo aqui em cima, ó. O seu bumbum, ele não pode ficar nem muito baixo, pra não machucar a sua lombar, e nem muito alto, senão a sua prancha não vai acontecer. Estabiliza o movimento, abdominal travado, e aqui, você vai estabilizar as suas costas, beleza? Movimento da prancha, super importante pra a região da pélvica e seu abdominal também. Show? Trancha isométrica. Um exercício pra você trabalhar a lateral do seu abdômen, tá? Mão espalmada no chão, essa mão aqui vai lá pra cima, o cotovelo vai encontrar com o joelho aqui em cima, ó. Alonga. Trabalhando mais a lateral. Lembrando, todo exercício pega todo o abdômen, mas aqui a ênfase é na lateral do seu abdômen, fechou? E lembrando que a sua cintura não vai afinar fazendo esse abdominal. É apenas um trabalho pra região lateral do seu abdômen. Para o movimento, como que ele acontece? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de abdominal. Eu procurei passar pra vocês quais são os melhores exercícios, e até são esses exercícios que eu aplico dentro dos meus métodos de treinamento online com as minhas alunas. Lembrando mais uma vez, exercício abdominal não perde barriga. Se você quer perder a sua barriga, construir uma massa magra, deixar o seu corpo definido, emagrecer de verdade, presta atenção nos meus conteúdos, comece a me seguir, que eu tenho muita coisa legal pra você que quer treinar em casa, você que às vezes não gosta de academia, ou não pode ir pra uma academia a questão de filha ou trabalho. Fica ligado aqui, presta atenção nos meus conteúdos, seja no YouTube, seja no Instagram, veja tudo que eu tenho pra passar pra você, que eu tenho certeza que eu posso te ajudar muito com tudo que eu aprendi, com tudo que eu estudo, afinal, são mais de 600 alunos que eu já ajudei a entrar em forma treinando dentro de casa. É isso, obrigado por você estar aqui assistindo essa aula, e a gente se vê em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau, fique com Deus. Tchau, tchau, tchau.